E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, tô aqui pra soltar uma bomba no canal. Tem um aspecto da nova norma que está sendo regulamentada nesse exato momento, pessoal, que vai fazer uma divisão de trabalho de profissionais no Brasil. Depois que eu voltar, pessoal, da vinheta, eu vou explicar pra vocês o porquê que isso é tão importante, porquê que isso é uma bomba. Beleza? Daqui a pouco tô de volta. É isso mesmo, pessoal. No vídeo anterior, nós falamos sobre a revisão da norma. Como que a norma é revisada? Engenheiros, arquitetos de grandes construtores do Brasil e incorporadoras, representantes de indústrias cerâmicas, representantes de indústrias de argamassa, formam uma comissão de estudos para a revisão da norma. Essa comissão de estudos elabora, pessoal, que tipo de desempenadeira, qual tipo de argamassa é pra cada tipo de piso, qual o tamanho de piso, se é a dupla colagem, se não é a dupla colagem, etc. Eles elaboram uma série de normas que os azulejistas do Brasil inteiro têm que executar para esse trabalho ser garantido pela indústria cerâmica, indústria de argamassa e pelas construtoras. E, pessoal, nós, grupo de youtubers da construção, fomos convidados, um grupo muito grande de youtubers, foi convidado pra testar essas normas, fazer vídeos nas obras e passar pra comissão o nosso parecer direto da nossa obra de cada região do Brasil, como nós trabalhamos aqui, como nós vamos nos adaptar a essas novas normas. E tem um aspecto da norma, pessoal, que vai fazer uma divisão no Brasil. A norma de piso que está sendo revisada, ela vai colocar na norma como regulamento o uso dessa ferramenta aqui, pessoal, com o nivelador de piso. A nova norma de assentamento de piso vai fazer a recomendação que todo profissional no Brasil faça uso desse tipo de ferramenta. Esse tipo de tecnologia, pessoal, já é empregada no mundo inteiro. Aqui no Brasil, muitos profissionais gostam e usam, e muitos não gostam, muitos não usam. Alguns falam mal do nivelador sem nunca ter usado. Então, pessoal, se isso aqui estiver na norma, como ela já está escrita, eu já li a norma, o nivelador de piso já está incluído na nova norma como uma recomendação pra todas as legistas do Brasil, você que é as legistas no Brasil que não aprendeu a usar isso aqui ainda, comece a aprender. Por quê? Toda a obra financiada com verba de banco, verba federal, qualquer tipo de obra que tenha fiscalização, não vai ser aceito o assentamento sem essa ferramenta aqui. Então, imagine, por exemplo, que você pega uma obra particular, você combina entre você e o cliente. Nessa obra, você pode fazer o assentamento sem o nivelador, você pode combinar com o cliente, eu não uso o nivelador, eu faço no tato, beleza. Mas se você estiver trabalhando pra uma construtora, uma incorporadora, se você estiver trabalhando pro governo, qualquer instituição em que o seu assentamento for revisado por um engenheiro ou arquiteto, você vai ser obrigado a usar isso aqui. Então, imagine o seguinte, pessoal, todas as casas do Minha Casa Minha Vida vão precisar usar isso aqui. Todos os prédios, todas as torres de grandes construtoras, como Cirela, MRV e muitas outras, vão usar isso aqui. Então, se você, azulejista, não gosta disso aqui, e você ainda não aprendeu a usar, comece a usar, porque isso aqui vai fazer parte da nova norma de assentamento. Esse tipo de ferramenta veio pra ficar de vez, agora regulamentado em norma, então, todos os azulejistas no Brasil têm que saber usar. Ele pode não gostar de usar, mas ele tem que saber usar isso aqui. E no meu canal, pessoal, já tem muitos vídeos ensinando os meus inscritos a usar isso aqui, tá? Esse nivelador aqui, vocês sabem que eu gosto de usar, é o da Modem Plus, que você compra na I-9 sua obra. É um site rápido, prático de comprar o seu kit de nivelador. Eles sempre estão apoiando o nosso canal, e outros canais também. E, pessoal, aprendam a usar o nivelador, porque o nivelador vai fazer parte do trabalho de vocês. Já a partir desse ano, começo do ano que vem, todos os profissionais que estiverem numa obra financiada vai ter que usar o nivelador. Então, já vai se acostumando aí. Se você já é adepto, aprimore suas técnicas de uso. Se você ainda não aprendeu, pessoal, entra no meu canal. Aqui no meu canal tem vários vídeos explicando como usa. No meu curso, azulejista.net, eu tenho aulas ensinando como usar essa ferramenta aqui, que é muito útil, é muito versátil na obra. Então, pessoal, essa é a bomba. O nivelador de piso vai fazer parte da nova norma de assentamento de piso. Todos os profissionais do Brasil inteiro vão ter que aprender a usar essa ferramenta. Beleza? Pessoal, mais uma vez, agradecemos a todos aí. Esperamos que curtam esse vídeo e compartilhem esse vídeo aqui para todos os seus amigos, para todos os grupos de WhatsApp que você tem. Posta no Facebook, posta em todas as redes sociais, porque essa é a novidade da nova norma. É uma delas, mas essa aqui é a novidade que vai fazer divisão no Brasil entre os profissionais. Nivelador de piso vai fazer parte da norma de assentamento. Beleza, pessoal? Mais uma vez, obrigado. Se você quer aprender a usar nivelador de piso, entra no meu curso. Aqui embaixo tem um link. No meu curso tem aulas em que eu ensino as técnicas corretas para usar essa ferramenta aqui e todas as técnicas que eu uso. Também curta, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, um novo comentário que está no meu lado da matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.